Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aí uma gameplay com essa arma linda aí, essa Sheitech Grafite, arma que saiu na atualização agora, de ontem no caso. E eu tô aí na conta do Matmonster, que já queria agradecer aí ao Matheus Pereira, que emprestou a conta aí pra eu gravar essa gameplay, moleque, gente boa, vamos junto, parceiro, brigadão aí desde já. E já queria falar aqui dessa arminha. Galera, essa arma veio muito top, essa arma aqui, sem sombra de dúvida, sem medo de falar, ela é a, na minha opinião, claro, é a terceira melhor sniper do Crossfire hoje, na atualidade. É, só perde mesmo pras duas VIPs, as snipers, a Barrett e a W, na minha opinião, claro. Essa arma vara 100%, ela só não mata, só não tem o dano igual da Barrett, porque no pé ela não tira 100%. Mas do peito pra cima, ou da cintura pra cima, ela já mata com um tiro só, só não mata na coxa e no pé. E você pode ver aí que vários tiros aí a gente conseguiu fazer um frag legal aí, gravei os melhores momentos, porque eu tive pouco tempo pra gravar, tava meio que sem tempo e também a conta também não era minha. Mas deu pra fazer muito frag legal aí, pode ver que vários kills aí foram varados, você não vai ter problema em matar varado aí com essa arma, muito show de bola. Quem tá na dúvida se vai ou não roletar, galera, a minha dica, pode roletar sem medo. É uma arma que vale muito a pena, é uma arma muito boa e eu espero que vocês ganhem essa arma, eu também vou tentar, porque é uma arma que vale realmente você ter uma dessa na bag, é uma diferença muito grande. Ela veio com três balas a mais, que é a outra Sheetek, a primeira que foi lançada, com skin normal. Ela não é sazonal, ou seja, ela vai ficar aí no mercado negro de ZP até o fim do Crossfire aí. E a skin dela é muito bonita, olha aí, muito, muito, muito show de bola mesmo, a arma, além de excelente, linda, você não conseguiu fazer alguns kills nela, foi com aquele chute lá, com o QS da Vibra lá, porque, sei lá, o tiro dela sai meio que pra esquerda, não sei se é falta de costume meu, mas quando eu vou fazer eu erro, a bala sai mais pro lado esquerdo. Não sei se é, se é comigo mesmo, se é você, eu tô acostumado a jogar de Barrett e de A-K-A-W e não consegui fazer, não sei dizer. Eu queria deixar um salve pra galera do grupo do WhatsApp aí, não vou deixar pra, tem uns caras que tinham pedido salve, mas eu não vou mandar pra, pra, dizendo o nome, porque eu posso esquecer o nome de alguém. Eu prefiro mandar pra geral aí, pra galera que me ajudou na sala aí, fiz várias salinhas aí, muita gente participou, queria agradecer essa galera aí. Tamo junto, galera, me segue nas redes sociais aí, no Twitter, no Instagram, na página do Facebook aí, a galera pergunta quando que eu tô fazendo salinha, eu sempre posto lá, galera, é só você ir lá na página, dar um like e acompanhar, o canal tá crescendo pra caramba, eu queria agradecer a todo mundo, não esquece do teu like aí, que ele tá fortalecendo bastante o nosso canal, já tamo rumo aos 16k, e é isso aí, a nossa meta aí é chegar aos 20k, até o fim de agosto, espero conseguir aí, espero que vocês me ajudem, quem puder compartilhar esse vídeo, marcar um amigo aí, e é isso aí galera, acompanha o restinho do vídeo aí, tamo junto, valeu, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri